Camilo lá vai, pro rumo da minha terra Por favor, faça uma parada, na casa da estrela Ali mora uma velhinha, chorando o filho seu Essa velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Vai caminhar, leva esse recado meu Por favor, faça uma parada, na casa da estrela Ela vem do que é meu, cuida bem do meu cavalo Do meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador Da minha velha espingarda, e o meu violão chorador Oi, caminheiro, me faça esse favor Calma, que a minha mãe, pra ela não se preocupar Se Deus quiser esse ano, o seu filho vai se tornar E eu pegando o diploma, eu vou trazer ela pra cá Mas se eu formar um estudo, vou largar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Tchau Tchau Tchau